Isso aconteceu em Rubiataba, a investigação é conduzida lá na cidade. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na Secretaria de Transporte da cidade e também na casa do ex-secretário. E aí, como medida cautelar, o ex-secretário fica proibido de comparecer a locais relacionados com a investigação, senão a polícia pode pedir a prisão preventiva dele. E também é proibido de exercer função pública enquanto acontece a investigação e cerca de 100 mil reais foram bloqueados da conta dele. Caso ele seja penalizado, ele possa devolver isso aí para o erário público. Inclusive, o delegado que conduz a investigação falou com a gente. Vamos ouvir. Foi deflagrado aqui em Rubiataba a Operação Cupiúba, que visa investigar o desvio de uma madeira que foi apreendida pelo Ibama e repassada para a Prefeitura de Rubiataba. Consta nos autos que 28 metros cúbicos da madeira Cupiúba, que foi doada pelo Ibama para a Prefeitura, foi totalmente desviada para uma madeireira e lá nessa madeireira ela foi vendida. Também verificou-se que a casa do ex-secretário, que na época fez esse desvio dessa madeira, foi reformada no mesmo período e que foi reformada uma carroceria de um caminhão que a gente apurou que não é veículo carga da Prefeitura. Essas e outras irregularidades ainda estão sendo apuradas e as buscas e apreensões que foram feitas tanto na Secretaria do Transporte como na casa do ex-secretário visam ajudar a gente a elucidar mais esse crime. É isso aí, agora o fato vai ser apurado, a investigação segue, portanto ele não pode comparecer a esses locais relacionados à investigação como a própria Secretaria, alguns órgãos ali da Prefeitura, porque senão aí pode caracterizar que estaria atrapalhando as investigações e isso aí é motivo para pedido da prisão preventiva, a gente segue acompanhando. Silvia!